Boa tarde planeta terra, são 15 horas e 12 minutos, aqui vos fala Edu Planchê, eu dormi até ainda pouco, porque fui dormir, fiquei acordado até as 6 ou 7 da manhã, aqui ajeitando meu óculos, vou fazer mais uma leitura de poemas para vocês, vou ler um poema aqui agora, chamada A Filha de Peixes e o Filho dos Escorpiões casaram-se, ela bebeu minhas lágrimas, ela bebeu meu esperma, guardou em si meus cromossomas espelhados, se viu em minhas cavernas, atravessou-me o espírito com lanças de puro fogo, o que ela fez, nenhuma outra mulher fez, nenhuma mesmo, agora estou aqui enebriado, embriagado com seus líquidos de fêmea brilhante, estou tonto, varrido por tufões, inundado pelas chuvas da naturalidade, o que aconteceu com meu corpo, com minhas mãos sempre firmes, com meus braços que não fogem do vento, mergulhado no mistério das ondas e das contrações vaginais dessa loba erigida pelas estrelas da constelação de peixes. Sob a base da montanha coberta de cerejeiras, a filha dos peixes e o filho dos escorpiões casaram-se, coroados pelo sol da renascença, com a flor de lis, deitados sob as asas úmidas da fêmeas da fêmeas. Esse foi um poema. Agora vou em outro. Daqui, horas das chegadas e das partidas. Eu coloquei assim uma citaçãozinha aqui do Raul Seixas. Eu perdi, eu perdi, eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas e das partidas do ar, manhã aberta, cortinas cor de vinho, movidas pelas luzes novas despencam sob o sono dos meus olhos, movidos pela noite e pelo vento norte-sul. Os meus irmãos e irmãs de palavras e cores tintas participam dessa ceia bacante, desse triunfante café com pão, queijo e joias frutas das manhãs vividas por mim. Certamente essa é a mais mãe, irmã e filha amanhã. Sei que estou bem aí na barra de teu vestido, nas linhas que moram em tuas roupas, nos grãos do arroz e do feijão, da alegria e da tristeza. Somos os que abrem as caixas dos sapatos e as malas para os bentivis subirem nos galhos da casa. As larvas da encomendada estação música sobem por nossos corpos de sal e céu, para nas camadas do ser relógio marcar as horas das chegadas e das partidas. Terminou mais um poema. Agora vou ler um outro. Pela rua do Riachuelo, respirando o ar antártico. 4 e 3 de quarta-feira. Pernas esticadas sobre a cama. Mãos sobre as pernas da cidade fria. Gélida, o mês de agosto é meu cobertor. Fim de um sarau de poesia andando com meus amigos pela rua Riachuelo, respirando o ar antártico dessa estação de minha vida. Bem sei que o livro das mutações reside com todos os seus governantes nas engrenagens que movem e que movem, que me movem e que movem os dias e seus derivados. Segundos, minutos, horas, semanas, décadas, milênios e eras. Havia árvores decorando os textos de nossos pensamentos e falas. As ruas sabiam com exatidão o número de nossos sapatos e botas. A vida é simples e complexa. Assim são nossos olhos e narinas. Aqui me despeço. Vou ao sono. Mais um poema. Esse aqui eu não vou ler não porque essa pessoa aqui me fez uma pequena sacanagem. Eu dedico a ela e eu sou vingativo. Sou nada. Maria Bethânia caminha nua. É o título. Maria Bethânia caminha nua pelas teclas do piano com a fera dos meus armagedões das madrugadas de sol branco e preto. Nenhum silêncio quebraria os ruídos que faço em nome dos que nunca adornam. Acho que cabe mais um. Para abrir os portais. Para abrir os portais as membranas dos olhos. Aí tem uma citação aqui de Caio Fernando Abreu. A saudade é azul. Tem carne por fora e espinhos por dentro. Poema. Aproveitando a citação. Aproveitando a citação de Caio Fernando Abreu. Feita por Sheila de Castilho. Para abrir os portais as membranas dos olhos. As janelas da sala. As pernas delas e as minhas pernas. Eu me emociono mesmo ao ouvir Loborge. Sentindo todos os cheiros do mato. O canto dos grilos de Santa Teresa. Eu sou Edu Planchê. Pessoas brasileiras. Aí lembrando Loborges. Vamos ver assim. Da janela lateral. Do quarto de dormir. Você pega o trem azul. Você com o sol na cabeça. O sol pega o trem azul. Você na cabeça. Com o sol na cabeça. Com o sol na cabeça. País terra. Poesia. Planta. Pé. Pata. Plutônio. Pedaços. De canais. Que caem. Agora. Sobre o terceiro dedo. Da direita para a esquerda. De minha mão. Réplica. De todas as mãos. Eu quero a pirâmide de Keops. Sob a pontinha de meu mamilo. Esquerdo. Esquerdo. Eu quero você. Aqui. Bem aqui. No buraquinho. Do meu. Querido. Brilhante. Umbigo. Eu sinto tua língua aqui. Tua linguinha. Olha o meu olho. Eu estou olhando para você. Olhando. Olhando. Olhando e olhando. Prazer. De estar. Mais que vivo. Nesse agora. Nessa tarde. Nessa manhã. Nessa noite. Nesse dia. Nessa era. Queridos irmãos e irmãs. que estão vivos por esse planeta, por essa terra queridos irmãos que estão no mundo espiritual eu vos saúdo com as pontinhas dos meus cílios agora eu tenho que achar o óculos eu tenho que poder ligar mandar para o ar pronto